E aí galera, beleza? Estamos aqui mais uma vez com o Fala Baixista E eu estou recebendo esse grande baixista, esse amigo meu aí de longa data Dilson Siúde, senhoras e senhores Muito obrigado aqui pela presença Eu que agradeço o convite Que isso cara, obrigado mesmo, eu que agradeço aí Estamos aí Vinheta! 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 E aí Dilson? De novo Como é que você está mano? Ah, estou bem, estou meio nervoso Fica tranquilo cara, não vai ter nada aqui não? Não, não tem nada Estamos juntos, e me fala, que tema é esse que a gente tocou aí? Cara, isso é Tuxedo Runover, que inclusive eu te trouxe um disco Ô garoto, aí sim Esse tema que a gente tocou, ele fecha o disco Tá E é isso aí, disco novo saiu semana passada, se bem que esse vídeo vai ao ar mais pra frente Então, saiu no dia 3 de agosto Já está disponível em formato físico, assim como os outros dois Essa ideia do tijolo na gravata foi Né? Quem foi o louco que teve essa ideia genial aqui? Esse contexto ele surgiu a partir de várias opiniões de várias pessoas A gente sempre ouvia as pessoas falando que o nosso som é violento Como uma pedrada, como uma tijolada Mas que ao mesmo tempo ele era refinado Então... Tá, na gravata e no tijolo Essa expressão tijolo, uma tijolada de gravata Surgiu meio que da junção dessas... Dessas várias opiniões que as pessoas davam E... Pra quem não sabe, gente O String Breaker and the Tough Breakers, né? And the Stuff Breakers String Breaker and the Stuff Breakers O quebrador de cordas e os quebradores de cordas Já tem um tempo que está na estrada Eles fazem muitos shows na Paulista Em vários locais Muitos shows de rua, né? Que é uma coisa que virou uma marca registrada da banda, né? De repente Sim Uma das marcas registradas, assim E... E essa experiência, o feedback da galera Como é que é a reação do público? Cara, ela é bem diversa, assim Eu diria Tem gente que passa e faz assim Tem gente que para e olha Tem gente que para e cumprimenta A gente gosta muito, compra disco Tem gente que fica headbangueando Tem gente que para e deita no chão É um celeiro muito louco Tem de tudo, 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 tudo De tudo, todas as idades Todo tipo de gente Que reage das mais variadas maneiras ao som E você... Você entrou no String Breaker há... Faz o quê? Um... Faz um ano, né? Eu entrei em novembro de 2017 Você entrou no lugar do Nelson Donizete Para quem não sabe é o Nelson Donizete Um grande baixista Um grande luthier também Da Magna Luthieria Que estava comigo aí Há uns dez anos E o Nelson acabou saindo, né? E como é que foi a entrada? Como é que foi esse contato com o pessoal lá da banda, cara? Então, foi muito louco É, porque eu conheço as duas partes E eu falei, pô, mas peraí Sabe, o mundo é pequeno, né, cara? Total, total É... Eu conversei com o Lelo, né? Da Labela, com o Marco Espino No Labela das Cordas, né? Isso Porque o Guilherme Spiller Que é em Dorsey, né? E daí... O Guilherme Spiller que é guitarrista Exatamente Ou String Breaker em pessoa Que quebra muitas cordas E da Children of the Beast também, né? Faz o Dave Murray Exatamente, eu próprio É... Eu falei pra ela, eu falei, cara Eu queria uma banda de som autoral, né? Que, assim, que tenha um estilo que eu gosto de tocar Que é mais puxado por rock and roll dos anos 70 Prog Essas coisas mais antigas, assim, né? O meu jeito de tocar, o meu jeito de se vestir Talvez tudo... Talvez tudo tenha a ver com isso, assim É mais anos 70 e tal E ele falou, pô, você conhece a String Breaker? Eu falei, pô, eu conheço, né? Ele falou, então Eles tão procurando um baixista Porque o... Você já conhecia a banda? Sim Porque o... O Nelson tá... tá saindo e tal Aí... Passar... Isso foi uma conversa no Facebook, né? E o Lelo é um cara meio imediato, né? Aí ele... Liga pro Guilherme agora! Ele tá esperando sua ligação agora! Eu tava no dentista E... Putz, né? Eu... Eu tenho dificuldade, assim, pra falar com pessoas que eu não conheço e tal Eu liguei na mó, botando uma panca de quem tava achando tudo normal Conversei com o Spila Ah, você que ligou! Você que foi... Foi, foi... O Lelo me disse, ah, o Guilherme tá esperando sua ligação agora Pontuado, assim Eu falei, tá, beleza Vamos lá, então, né? Aí a gente conversou, tipo, numa quarta-feira E na outra semana, na terça-feira, a gente já ensaiou Putz, que legal, cara Eu levei algumas músicas Foi natural, foi rápido e natural, assim Foi, foi E eu percebi que esse casamento que... 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 Que atingiu Sonoridade que você conseguiu colocar na banda Sim, eu acho que tem a ver com as influências serem parecidas, né? E... A gente pensa muito parecido em muita coisa, sabe? Não só na música, mas... Assim, em como trabalhar as partes de rede social e das... Profissionalismo Das ambições que a gente tem, é tudo muito parecido Não, é legal isso daí, cara E agora, falando de um... De um outro trabalho que você pegou já tem mais tempo Que é onde a gente se conheceu Sim Pra quem não sabe, o Dilson Seude é Principal editor do Portal Coverbaixo, hoje em dia Revista Às Vezes, né? Revista, Portal, né? Às Vezes E... Dessa última leva dos últimos três anos já, Dilson, de repente? Eu entrei como colunista em 2015 Eu lembro que o... Tô me sentindo um tisão aqui do 2006 Eu posso piorar isso Porque eu já te falei várias vezes Eu tenho revistas em casa com você na capa Que eu usava pra aprender a tocar as coisas, Double Thumb, sabe? Você tá na capa do Double Thumb Sim, sim Comecei a tocar Double Thumb por lá Nem sabia o que era Caramba, cara Conheci o negócio como uma coisa meio lenda, assim Através daqueles exercícios eu já pensei, pô, isso aí é possível? Isso é fazível? É tocável? Eu fui lá que eu... Pô, que legal, cara Que legal Mas foi lá que eu comecei Aí... É... Eu lembro que era o My Generation do The Who Que é o primeiro disco, né? Ele tava fazendo 50 anos E eu escrevi pro Ney Neto, assim, tipo Que é o boss, né? Ney Neto é o boss Ney já teve no Fala Baixista, né? Sim Aí... Eu falei, cara, eu acho que seria legal se vocês fizessem uma... Puxando mais sardinha pro rock, assim, né? Que é o estilo que eu mais me identifico Seria legal se vocês fizessem, né? Porque o Joe Intuisto é um cara muito importante pro rock, né? Ele foi o cara que fez as pessoas quererem tocar baixo Além do Pomacartney e tal, né? Todo mundo queria ser guitarrista Aí eles vinham de onde ele estupou Sempre com muita personalidade, né? As linhas dele, né? Exatamente Botando na cara o baixo, assim, sem medo Aí o Ney falou, tá, faz aí Me entrega a noite Era tipo... Porra, né? Você botou um abacaxi desse, assim? Foi, 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 foi Caramba, cara! Acho que tem a ver com a mentalidade empresarial dele Você pintou essa história tua e você sempre proativo Me cobrando lá também Falou, Panta Desculpa, mas a coluna é pra... É Trabalhar, tá? Mas é legal, tem que ser assim A Bruna, né? Que é a esposa do Ney Sim Responsável pela parte de evento Ela fala que eu cobro as pessoas de uma maneira elegante Eu gosto disso Sim Eu gosto disso Eu acho que dependendo do trabalho Você é até muito bonzinho Eu já não sou tanto Talvez Talvez eu seja Eu já ouvi isso, mas... E tem uma pergunta de internauta aqui, Edição Que é do Bruno Galvão Minoso Já teve algum perrengue tocando na rua? Todos, todos Quer que eu comecei a listar? Olha só Não, pode listar Pode listar O primeiro show que eu fiz com a String Foi num domingo Era o domingo que precedia o feriado de carnaval Foi numa terça-feira A gente chegou, montou tudo Normalmente a gente começa a tocar às 11 da manhã Chegou um cara da CET e falou Olha, é... Normalmente a avenida abre às 5, né? Para a circulação de carros de novo Qual avenida interessa? Na Paulista Na Paulista mesmo Sim Mas hoje a gente vai fechar A gente vai voltar a circular carro aqui umas duas da tarde Porque aí vai sair bloco da consolação e tal Tá, beleza A gente tocou até tipo uma e meia Tá A gente desmontou tudo E o equipamento da String não é pequeno Porque a gente não economiza nada Sim Você vai no gerador também, né? Sim Gerador é uma bateria imensa de dois tons e três De três tons e dois tons Fora o Sérgio que já é imenso também Três guitarras e enfim Um J-CM800 e tudo mais O Spillock aqui não gosta de equipamento quase, né? Então, pois é E daí a gente embrulhou tudo E daí Duas horas A avenida Tava tudo limpinho Tudo é Duas e meia Três horas Ou seja Abriu só no horário de sempre Esse foi o meu primeiro show O meu segundo show Foi... A gente chegou num sábado, não lembro A gente montou em frente o Parque Trianon ali, bem na grade Na hora que o Sérgio colocou o último prato E girou a borboleta e começou a chover Ah, essa é clássica É Acho que na época do Nelson tinha também essa daí Viu da chuva É, dizem que ele era muito bom de adivinhar quando ia chover ou não O Nelson? É, o Instituto Data Nelson de análise climática Dizem que ele era bom, né? Foi na Globo lá Porque a previsão na Globo não acerta uma Pois é Né? Então ele deve acertar melhor até E... Aí a gente... Foi nesse dia que a gente decidiu comprar a lona Aí obviamente depois nunca mais choveu Porque a gente tinha a lona, né? Tá Tipo, ó, isso foi logo que eu entrei na banda bem no começo do ano Bom... Lona... Daqui a pouco vocês tem... Já vai... Já vai ser roubado, por exemplo? Já, claro Já, sim, já É... Passa o cara meio... Né... Dando um monte de locão, assim E... Porque a gente deixou um case, né? Ali na frente Além da nossa banquinha de merchandising Que a gente vende disco, camiseta e tudo mais Certo A gente deixou um case que Às vezes as pessoas vão lá e colocam o dinheiro do CD e pegam o CD Às vezes elas só colocam uma grana que elas acham que a gente merece pelo trabalho e tal E o cara passa, olha e tal e pega e abaixa e tenta pegar a grana e sair correndo Uma vez ou mais vezes? Não, mais vezes Comigo foi uma vez só Eu sei de uma que o Spilla que jogou a guitarra no chão saiu correndo atrás do cara É fácil de imaginar essa cena, inclusive, né? E... E... Mas comigo foi só esse Daí tinha uma galera lá com a gente e a gente conseguiu segurar o cara Tá Ele até voltou no nosso último show Ele chegou, deu uma rodada lá e a gente ficou olhando meio feio pra ele Ele foi embora Mas... Nessa... De roubo... Então sim É... Vocês tão lá trabalhando, né, meu? É assim... É... Foi o que a gente falou no dia pequeno Estão fazendo trabalho Mostrando a arte de vocês e... O mínimo que tem Pode não gostar, mas respeita, sabe? Não, né? É... Isso... É complicado, né? Isso nos remete a pessoas histéricas às vezes Mas aí a gente vai entrar numa questão tão grande que não vem só pra... É tão injusto... Não é só com os músicos que a coisa acaba sendo injustiçada Assim na B.O. Literalmente mesmo assim É... Exatamente... Exatamente, é E... Falando... Desse lance da... Da característica da sonoridade do String Breaker Encaixou também o... O teu timbre, né? Você sempre foi um cara... Do som de Fender setentista, assim, né? Sim, sim... Tem muita influência do... Do Gadli... Do Gadli... Do Gizzer Butler... Do Chris Squire e Hicken Baker, né? Mas... Também... E você tem aquela coisa do Gadli de fazer aí de volta Que assim... Eu não sei fazer esse negócio, cara Como é que você faz isso daí? Cara, eu... Eu fiquei observando muito, né? Eu via todo o vídeo que eu conseguia Tem um... O que mais me clareou a cabeça, assim, é um que é... Eles tão tocando num estúdio junto com dois atores É uma versão de Closure to the Heart Aí... Mostra muito de perto, né? E é basicamente usar o dedo indicador Como se fosse uma palheta, né? Tá! Do mesmo jeito que o Marcos Miller faz o Double Thumb que sobe e desce O Gary Lee faz o... Então é... É isso daí... É legal você pegar alguns leaks do Rush e, né? Tipo... E... Sabe? E tocar esses leaks desse jeito que você vai se acostumando e... Poxa! Caramba, cara! É, pra quem não... Não é fácil, não é fácil Porque você tem que ter um pouco de unha também, de repente Eu tenho, eu gosto Eu gosto do seu unha Então, eu já não tenho Porque ela me atrapalha pra fazer o piscato de três dedos, por exemplo Ah, sim Então eu vou ter que fazer coisas assim, tipo, né? Eu não consigo porque a unha me atrapalha, né? Sim Eu não consigo tocar sem unha Caramba, cara Quando às vezes ela quebra Mas é isso que é legal Você vê as escolas assim, diferentes, né? O Gary Lee também tem esse lance da unha Ele usa... Tem a unha também Ele fala no... Naquele making-off do Rush in Rio Ele comenta lá Que até ele fala Ah, quebrei a unha e tal Eu não consigo tocar Hum... Tem uma do Rush que ele faz aquela... Animate É isso, ele faz isso aí também Total É, lá vai essa... Inclusive, esse disco foi onde isso começou, né? Eu li o Turbuk Ele fala... Com essa técnica que começou aí Começou aí, né? Nesse disco e essa música abre o disco, né? Interessante Ele queria puxar alguma coisa que ficasse um pouco mais rítmica Sabe? Uma coisa meio... Né? E ele... Sim, mas ele é muito completo, né, cara? É Ele é pra mim um dos maiores gênios, assim Pra criar... Baixo independente dos outros instrumentos, né? Principalmente no Formal do Power Trio Eu vejo... Eu gosto... Eu sempre dou essas referências pros alunos Eu gosto de ver ele, o Flee Que é um cara muito independente também E... O Harris não é tão independente, assim Apesar de ele ter a personalidade, o jeito dele Mas o Gad e o Flee são dois caras que... Pô, eles pensam o jeito dele São dois gênios, assim É bem melódico, né? Além dele, tem uma outra referência tua que você traz, assim? Eu... Bom, eu gosto muito do Jack Bruce, também Né? Agora... Dois caras que eu... Puta, que legal, foi o primeiro que citou, cara Nossa, eu gosto muito dele Puta, baixista Eu gosto muito dele Principalmente na String, até Porque se você pega e pensa no Gad Lee, por exemplo Ele tem um timbre um pouco moderno, hoje em dia, né? Hoje em dia, assim Jazz bass, com os dois abertos É, então Com o som de pré, com o som de drive, tudo Sim... Aí, se você pensa no Jack Bruce, ele é um cara um pouco mais clássico, assim Então, eu acho que na String Breaker mesmo Aparece mais a minha face de Jack Bruce do que a minha face de ele Não é um som tão brilhante atual do Gad Lee Não É um timbre mais fechado, você tenta Sim... E você usa os dois captadores aqui abertos ou você usa um braço? Sim, eu costumo tirar um pouco do Tony quase sempre Ah, é? É, aquele tá até um pouco... Como eu tava fazendo uma coisa mais aguda Mas você faz um blend do Tony? É, eu deixo ele meio que no meio Tá E os dois captadores quase o tempo todo abertos Legal Às vezes quando eu acho que tá dando aquele sub muito... Esse é o modelo Gad Lee? É Eu só tirei o escudo Sim Legal No lugar eu tiro um pouquinho do braço Mas pouca coisa Tá Aí eu acho que ele define um pouco mais Sim Mas no geral é sempre os dois abertos mesmo Amplice tem usado alguma coisa assim? Eu tô usando o Orange atualmente Eu acho que... Eu ia falar com a tua cara É Todo mundo fala É o Marshall do Bass atualmente assim Eu acho que encaixou legal com você Eu acho que sim, é A galera usava muito o Marshall nos anos 60, né? No finalzinho dos anos O Jack Bruce usava Marshall mesmo, um tempo, né? E... Esse Orange veio Eu fiquei muito... Assim, eu demorei alguns meses pesquisando o que eu queria, sabe? Eu via que o Orange sempre puxava pra essa onda que era um pouco mais suja assim, sabe? Mas que seja aquele som... Ele é de graça e bem vintage assim, né? Sim Exatamente Não é aquele som limpinho assim, nada contra, obviamente Mas eu acho que pro estilo que eu faço, eu até sinto que eu toco um pouco meio sujo E até enche, porque o String Black é uma guitarra só, né? Então você precisa ter aquela base cheia, né? Apesar de ser um passivo quatro cordas por asso claro Ele tem que soar gordo, né? Tem, sim E ali isso acontece bem assim, que é o Terror Bass, né? E um... Eu tô usando aquela caixa... Modelo do Terror Bass da hora, acho Sim Eu tô usando aquela caixa que eles chamam de Smart Power, né? E ela tem um falante atrás do outro Então é um 2 de 12, só que ela é minúscula Porque é um falante atrás do outro Eles chamam essa tecnologia de Isoberic Não sei se foi a própria Orange que inventou isso, mas... Fala bem então Demais Qual a potência dele? Ele tem 500 watts E? Daquele tamanzinho? E o que é pior, eu comprei... Logo que eu comprei, o de 500 watts saiu de linha Hoje tem só o de 1000 E a caixa tem 600, né? Então... Era um sistema cabeçote-caixa então É, sim Sim Tá, é um falante de 12 e um de 12 atrás São 2, exatamente Nossa, eu nunca vi Que legal isso É legal porque a antiga, acho que aquela OCB, né? Ela tem um falante de 12 ao lado do outro, né? Então ela é larga Tá Eu já comprei pensando nessa onda do transporte Legal, legal, legal E é engraçado porque a gente enche os dois carros e daí bate, sabe? Eu posso levar o meu setup com o baixo nas costas, o cabeçote numa mão e a caixa na mala na outra Porque ela é muito leve, né? Eu já toquei muito com 4 de 10 da hora Tem essa onda dos cabeçotes classe D, né? Tem É, é um classe D É, é um classe D Eu tenho, eu tô com um aqui É que eu tô usando aqui Sim Na gravação da mesma bug Isso é bem legal É, 800... 800 watts Sim, sim Então eu liguei em casa, achando que ia estar normal as coisas, sabe? Caiu todos os meus bonecos da partilheira, assim É, pois é Tem uns histórias nossas E ele tem que conseguir, né? Sim Que quase não tem som, né? Tem uns vídeos nossos A gente fez um making-off das gravações do Brick and Attack E a gente, acho que a gente filmou os quadros do quarto do Spillett tremendo Enquanto a gente gravava lá embaixo Que legal, que legal Isso me lembra uma outra história interessante que eu quase morri quando entrei na banda Porque caiu um, a gente tava Não sei se você já foi no... Você já viu o estúdio do Sérgio, lá onde a gente ensaia? Ele tem bastante sonex, assim, é bem pequeno E você fica perto da porta Sim, ele costuma guardar, costumava, né? Guardar umas baterias que ele não estava usando em cima de algumas prateleiras, assim Ah E eu tava embaixo delas Era tipo meu terceiro ensaio na banda, alguma coisa assim Ah E aquele... Aquele amplo realmente faz tremer tudo E eu disse, eu comprei um amplo que vai fazer o estúdio cair e fez mesmo Só que foi na minha cabeça Caiu um bagulho na tua cabeça? Caiu um tom... Não sei se era um tom um ou se era um tom dois Ele caiu na minha cabeça, saiu muito sangue E foi engraçado até Depois que o susto passou, eu ri muito Puta história, isso foi virar música, cara Certeza É capaz Hein? Tom na cabeça É capaz, né? Tem a ver com quebrar coisas, né? A gente quebra tudo, até a gente mesmo Uma ideia Uma introdução de surdo Então Por que não? Por que não? Não é verdade? Então, a gente quebra tudo Inclusive... Aí, Spillock Pega essa daí, hein? De repente Não é? Põe meu nome lá, meu negócio lá Assim E, pô, Dilson Legal pra caramba, pra encerrar aqui, cara Ah... Pra quem não sabe, você é de Pirassununga Sou Eu nasci em Santa Rita do Passa 4 Ei! É uma cidade menor ainda Mas ela é perto de Pirassununga E você tá em São Paulo, você fica transitando pra lá e pra cá Por enquanto sim Que diferença, cara Do cenário De bares Falando de espaço E cachês E valores Da capital pro interior Do feedback Lá tem menos de tudo Tem menos cachê Tem menos lugares pra tocar E assim Por ter menos lugares pra tocar É... Você tem Várias bandas Mas você tem poucos lugares, né? E daí é um problema Porque Aquelas bandas Elas tocam naquele bar Mas daí só tem mais Dois ou três bares legais Pra elas tocarem Até na região, sabe? Você pega Pirassununga Leme, Porto Ferreira Que são as cidades vizinhas Tá Quantos km de São Paulo aqui? Desculpa a pergunta Duzentos Duzentos? Duzentão? É... Não é tão longe, não Mas... Assim, é... E pro som autoral eu diria que é um pouco pior É bem... Aqui já é, né? Então, porque pra você achar uma galera que... Que é comprometida Que faz tudo Sabe? Foi uma coisa que eu falei pro Lelo, né? Retomando a história lá de trás Eu falei Eu queria uma galera que fosse... Sabe? Tivesse na pegada mesmo, né? É... Sabe? Que não só tocasse bem e gostasse do que faz e tal Mas que corresse atrás dessa parte, sabe? Sim... E eu acho legal que... Quando você entra numa banda que só você corre E você carrega nas costas A hora cansa, cara Sim... E eu acho legal que tanto o Spiller quanto o Sérgio Eles são caras que além de estarem preocupados em evoluir No próprio instrumento Eles também estão preocupados em fazer a banda rodar de várias maneiras Sim... O Guilherme inspirou com guitarra Agora o Dilson Siú de baixista Esse é o trio do Spring Break Só pra galera saber quem a gente tá falando Sérgio, Sérgio, mas... É, sim... Devia ter falado isso no começo Sérgio Ciccone, uma história Ele era baixista Ele era baixista Ele me substituiu numa banda Ele me contou essa história Ele contou essa história Uma banda chamada Scarlet Wizard Uma banda dos anos 90, cara Essa banda era muito Tinha muita representatividade aqui no underground Sim... E eu passei um ano por lá Aí acabei saindo e entrou o Sérgio Daqui a pouco eu vi o Sérgio tocando batera Putz... Tem algumas partes nesse disco novo mesmo Que tem alguns riffs assim Que foram riffs que saíram da mão dele E tem muita linha que na época O chará dele na época que tava o Sérgioão Passou pra ele e ele fez assim as mesinhas Eu falei, puta que legal Ele pegou tudo, ele é talentoso assim Sim... Ele toca batera bem pra caramba Toca baixo legal também Sim... Dilson, muito obrigado, cara Eu que agradeço Eu agradeço pra caramba a presença tua aqui Divulgando Obrigado pelo... Pô, eu vou mostrar mais uma vez aqui, ó Brick in a tie Brick in a tie Tijulo de gravata Legal pra cá Tem no Spotify? Tem no Spotify, no Deezer, no iTunes e em todos os lugares E redes sociais do Dilson Siude Como é que a galera te acha aí? Dilson.siude No Instagram tá assim, no Facebook tá assim No Twitter tá assim Em todos os lugares E a String Breaker é String Breaker Rock Em todos os lugares Tá No Facebook também, né? Pra quem quiser comprar o CD físico com a gente A gente manda pra todo o Brasil Eu vou colocar o link na descrição Não só do Dilson, mas Todos os links das redes sociais do String Breaker também Maravilha Dilson... Isso é outra coisa legal Eu lembro que quando você gravou a primeira leva de programas Eu estava atrás da cena Sim, sim, se acompanhou, né? Sim, sim O Dilson já... É bem legal estar aqui Que legal, pô, eu agradeço, cara Tá bem nervoso, mas agora eu tô bem Passou, né? Passou, passou Passou o problema Galera, quem gostou deixa o like aí Se inscreve no canal E também ativa as notificações aí no sininho Que em breve estaremos voltando aqui com Fala Baixista Beleza? Obrigado, um abraço, valeu! Tchau Tchau